Oi você, aí, assistindo. Eu queria saber se por acaso isso já aconteceu com você antes. Você tá jogando um jogo online com seu amigo, que você conhece apenas pela internet. Vocês dois jogam praticamente todos os dias o mesmo jogo, sempre planejando fazer coisas no dia seguinte. Até que de repente, o seu amigo para de ficar online. O seu primeiro pensamento é que ele deve ter algo importante pra fazer naquele dia. Mas dias se tornam semanas e semanas se tornam meses. Aquele amigo online que você passava tanto tempo, nunca mais entrou e você nem teve a chance de se despedir. E depois de tantos anos sem falar com essa pessoa, você tem a mesma pergunta. O que será que aconteceu com ele? Com o passar do tempo, essa situação tem se tornado cada vez mais comum. Eu não ficaria surpreso se a maioria das pessoas assistindo isso já passaram pela mesma coisa. E hoje eu vou falar sobre uma série de terror digital do YouTube que pega esse conceito e traz a pior resposta que você pode pensar pro que aconteceu com seu amigo. Andrew Gaming 67 é um canal do YouTube criado em 2016, mas ele só começou a postar vídeo em 2022. Na descrição do canal, ele fala que ele é apenas um gostador casual de um jogo bom. Antes de realmente falar sobre os temas da série e toda a história por trás, os episódios, pelo menos o que eu acho que tá acontecendo, é bem importante falar sobre os episódios em si. Então, por agora, eu só vou falar o que acontece em cada episódio dando um comentário por cima pra vocês saberem o que acontece na série, né? Assim, contexto. No final de falar o que acontece em cada episódio, eu falo o que eu acho que tá acontecendo aqui. Showcase do mundo velho de Minecraft Part 1 A descrição do vídeo diz Essa série é dedicada para o Chris. Eu sinto saudade, cara. O primeiro episódio da série é bem simples. Andrew simplesmente explica a ideia por trás do canal. Ele vai jogar em um mundo antigo que ele e seu amigo Chris jogavam. Já faz um tempo que o Chris não joga, então ele decide entrar no mundo e explorar e reviver os velhos tempos. Um, isso é, uh... Isso aqui é um mundo que eu costumava jogar com um dos meus amigos, meu amigo Chris. Isso realmente parece um vídeo normal e inocente. Mas no final do vídeo, algo acontece nos exatos 3 minutos e 48 segundos. Ele tirou minhas headphones, um... Eu não estou louco em mim, mais. Um, e eu não sei se é um mic, o que é, não importa. Você consegue ver uma figura de um player com uma skin preta na distância, observando o Andrew. Se você for nos comentários do vídeo, você vai achar o Andrew respondendo para algumas pessoas que viram essa coisa. Pois é, meus amigasões, parece que AndreiJogador67 está tendo um sério caso de espíritos no jogo. Por enquanto, vamos só continuar com os vídeos. Showcase do mundo velho de Minecraft Part 2 O que é algo que você constrói muito? Nesse vídeo, a gente viu a primeira casa do Chris. Algo importante de se falar é que, pelo visto, a assinatura dele nas construções é pedregulho musgoso. Então, para aqueles de vocês que estão me perguntando, essa aqui, essa foi a primeira casa do Chris no mundo. E não a primeira casa do mundo, mas, eu quero dizer, mesmo se eu não fosse 100% seguro que essa foi a casa do Chris, isso é, literalmente, ele usa esse design de cobre de moça em tantos de suas construções. Dentro da casa, parece que todos os itens sumiram, mas quando o Andrew investiga a fornalha, ele acha um osso. Saindo da casa, ele fala sobre tentar explorar mais o mundo e achar mais construções antigas do Chris, coisa que ele realmente consegue fazer. No meio do nada, Andrew acha um poço. Pelo visto, o Chris adorava construir poços, para contextualizar o mundo deles. Sabe, dá um pouco mais de personalidade para o lugar que eles vivem. Depois dessa descoberta, Andrew volta para casa e termina o vídeo. Mas igual o último, aquela entidade apareceu de novo. Dessa vez, mais vezes. O que você acha da nova textura? Esse vídeo é para ser só um update. O André baixou uma textura nova para simular o estilo clássico do Minecraft. Mas algo estranho acontece. Fora de casa, perto de uma caverna, ele acha um piglinho zumbi. E antes que ele pudesse fazer qualquer coisa, algo empurra ele dentro da caverna. E ele acaba morrendo. Então ele volta, pega os itens dele e volta para casa. Mas antes do vídeo acabar, Andrew, da edição, percebe que o inventário dropado dele tinha pedregulho musgoso. Um bloco que ele não tinha pego ainda. Os comentários foram bem rápidos para perceber que esse era o bloco favorito do Chris. Além disso, Andrew disse que vai falar sobre tudo que tem acontecido de estranho no mundo no episódio 5. Já que os episódios anteriores já tinham sido gravados. Showcase do mundo velho de Minecraft parte 4. Você já construiu alguma passagem secreta? Andrew começa o vídeo falando que era estranho ter aparecido pedregulho musgoso no inventário dele. Mas que provavelmente era só um bug na textura. Porque quando ele tirou a textura, o bloco sumiu do inventário dele. O objetivo desse vídeo era encontrar uma base antiga que ele e o Chris trabalharam juntos e olha só ele achou! Andrew percebe que tem um bloco de pedregulho musgoso debaixo de um baú. E lembra que eles costumavam fazer passagens secretas. Hi Andrew, we found my secret room, lol. Maybe this one was a bit obvious. Esse é um momento bem legal da série. O Andrew não fazia ideia que esse lugar existia. E achar essa mensagem do Chris depois de tanto tempo é como se eles estivessem conversando de novo. Mesmo depois de tanto tempo. Mas, além disso, nessa sala tem um baú. Um baú com um osso dentro. Depois disso, ele sai da base e acha mais um poço. Quando ele vai voltar pra casa, ele acaba sendo perseguido por monstros e começa a lutar perto do primeiro poço que ele tinha achado. No finalzinho do vídeo, pela janela, dá pra ver essa cara que, de verdade, é uma tentativa de horror bem fraca. Goofy-ass face. Por sorte, essa é a única vez que a figura aparece com uma cara, especialmente uma cara desse jeito. Mas sei lá, a gente tava tentando fazer alguma coisa nova. Olha ele. Showcase do mundo velho de Minecraft parte 5. Me diga o que você acha. Ok. Coisas começam a mudar aqui. O vídeo começa com o Andrew mostrando que esse é, de fato, o mundo single player. E que ele não tem nenhum mod ativado. Seja lá o que esteja acontecendo, tá acontecendo dentro do jogo. Esse vídeo não é mais um update. O Andrew fala sobre as figuras nos vídeos dele e que ele acha que é só um glitch. Mesmo assim, ele começa a ficar com medo de postar um vídeo. Porque ele sabe que depois de algum tempo, alguém vai falar algo estranho que aconteceu que ele não tinha percebido. Mas dessa vez, algo estranho acontece fora do jogo. Quando o Andrew foi pegar o arquivo do episódio 4 pra postar, ele achou um vídeo que ele não fez. Chamado Hello.mp4. E esse vídeo... Bom, se não estivesse claro o suficiente, ele claramente não tá sozinho. E tem algo muito ferrado acontecendo nesse mundo. Em uma playlist chamada Criações de Fãs, tem um vídeo de Dorit, que compara o vídeo Hello com o final do episódio 4. Alguém tá observando o Andrew. Showcase do mundo velho de Minecraft parte 6. Ainda assustado. No começo do vídeo, o Andrew fala que acha que a figura pode ser um bug de um mod de replay que ele tinha baixado um tempo atrás. Mesmo que, nas palavras dele, aquele mod nunca funcionou. E que, mesmo assim, no mundo não tem nenhum mod ativado. Mas sei lá, pode ser isso, né Andrew? Depois disso, ele vai investigar o poço em que ele foi observado. É uma torta? Ah, tem um trilho de torta. É, pois é. Ele começou a seguir uma trilha de tochas e achou um túnel que desperta uma memória dele. E ele e o Chris construíram isso pra que eles não precisassem subir a montanha toda vez que eles quisessem passar pro outro lado. No fim do túnel, tem esse castelo do Chris, com o belo nome de Fuerte de Chris. Depois de olhar o forte e lembrar umas velhas memórias, o Andrew acha mais um osso dentro de uma fornalha. Estranho. E com certeza tem um padrão aqui. Mas sabe o que realmente é estranho? Foda de que quando o Andrew volta pelo Tony, aparece uma porta na parede. Não estava lá, foi? Eu acho que eu teria reconhecido aquela porta ali. Atrás da porta tem uma sala com um poço, mas tem mais uma porta depois dele. Então o Andrew relutantemente pula até lá e vê essa mensagem. Eu vi chegando. O pesadelo constante. A tumba escura e úmida. Nunca para ser achado. Depois de ler essa mensagem, ele vira pra saída, mas... Ups, não tem mais uma. E o vídeo acaba aí. Nos comentários, o Andrew esclarece que a gravação parece ter bugado, porque ela cortou do nada no final. Showcase do mundo velho de Minecraft, parte 7. Eu preciso de uma folga. Ai, ai, o episódio 7. Esse vídeo era pra ser só um pequeno update pro Andrew falar que ele vai investigar mais o que tá acontecendo no mundo. E que ele vai coletar todos os ossos do Chris. Mas aí, ele vê uma árvore sem folhas. Uma trilha de árvores sem folhas. Até que ele acha isso. Andrew decide explorar dentro desse prédio. E é de verdade assustador. Primeiramente, esse é o vídeo mais escuro da história. Então na edição eu aumentei um brilho pra vocês conseguirem ver alguma coisa. Mas além disso, isso é uma construção que o Andrew nunca tinha visto antes no mundo dele. Um mundo que ele tá jogando sozinho. Um lugar escuro e apertado. Algo que tá limitando o movimento dele. Em cada andar, tem uma porta de ferro barricada com uma placa. Mas no último, ele consegue abrir a porta e ele acha um poço. A primeira vez que eu vi isso eu me caguei. E a cereja do bolo é que no final do vídeo, quando o Andrew vai se despedir. Dá pra ver a mesma figura do prédio atrás dele nas árvores. Depois desse vídeo, o Andrew faz exatamente o que a descrição diz. Ele vai tirar uma folga Mas algo importante de se falar É que esse é o último vídeo que ele responde comentários Até agora ele tava interagindo bastante com o pessoal Mas algo parece mudar A partir desse ponto E eu ainda estou aqui Esse vídeo é mais um update Andrew fala que esteve ocupado com as coisas da vida real E ele não tava muito motivado pra fazer os vídeos Principalmente com o que geralmente acontece neles Mas ele disse que planeja continuar Dessa vez entrando do poço do prédio Torres O eco da minha voz ricocheteia No revestimento de tijolos da minha tumba molhada Para sempre eu descanso Nesse lugar escuro e úmido Bom, parece que alguém tá mexendo na descrição do vídeo do Andrew Isso não é geralmente algo que ele escreve E pelo que tá escrito Parece que foi a mesma coisa que deixou aquela mensagem no túnel Nesse vídeo, Andrew pega recursos pra fazer uma poção Pra respirar debaixo da água E consegue investigar o poço do prédio E daqui nós vamos, acho que Bem, sem gastar mais tempo Acho que isso é tudo Mas algo estranho acontece quando ele chega no fundo dele O áudio do vídeo some E quando o Andrew tenta voltar pra superfície Ele descobre que não tá mais no mesmo lugar Ele tá em cima de uma torre Ele sai pra explorar E acha um único XP solto E encontra um baú Que dentro tem mais um osso Imagens de torres .mp4 Isso é algo totalmente diferente do que a gente viu até agora Uma coleção de várias torres atingendo o céu azul Em que nem dá pra ver o chão Enquanto uma música calma do Minecraft toca Essas imagens são surreais até Mas do nada Uma imagem de um poço Escura E com um ambiente forte de fundo Esse vídeo traz um sentimento bem forte E ele é claramente muito importante Pros temas dessa série Com coisas que a gente tem visto bastante até Saia Ou fique pela eternidade O vídeo ainda tá sem áudio E ele continua exatamente de onde a gente tinha parado Na escada Atrás do baú Dá pra ver que a entidade continua observando o Andrew Mas ele parece não perceber Mesmo assim Ele vai pras escadas E encontra Essas Esses quartos iguais Com essa sala Com uma pintura de esqueleto pendurada Nesse tempo A figura aparece de novo Tentando chamar a atenção do Andrew Pra investigar o quarto escuro E sozinho No final do longo corredor Quando o Andrew volta pra entrada Ele é recebido com essa placa Que diz pra ele Sair Será que ele faz isso? Gamers Quando ele volta pro telhado Ele olha na direção do outro prédio E vê a figura correndo até ele E é aí que o vídeo acaba O jardim no céu O jardim no céu Tão tranquilo quanto a morte Mais uma vez Uma continuação direta Andrew atravessa A ponte E chega na outra torre Dentro dela tem um buraco Da purificação Que é só lava Pra você morrer Mas tem uma cama Presa do outro lado Onde o Andrew Não consegue passar Então se você joga Manecratic Você sabe o que você tem que fazer Pois é Antes de ter cometido sudoku O Andrew coloca o bolso Que ele achou dentro Do Andy Chess Porque ia ser bem Complicado Acordando Ele sai em um corredor Sem volta Pra um jardim Nesse jardim Ele encontra vários pássaros Presos Investigando mais lugar Ele acha essa espécie de totem Com uma flor do Wither do lado Avançando no jardim Ele chega no final Mais um poço No fundo dele Tem um corredor Com uma porta no final Que o Andrew Sai correndo pra abrir Mas a porta leva Pra lugar nenhum O vídeo acaba aí Antes que a gente Possa ver Ele caindo no void Protocolo lit.mp4 Você está apenas Prologando O inevitável A figura preta Anda por corredores Brancos Com portas de ferro Numeradas Ele entra em uma E digita uma senha Permitindo acesso Ao protocolo lit Ele acaba com a Inicialização Do protocolo Mas se você Ativa A legenda do vídeo Você consegue ver Exatamente o que a figura Estava dizendo na hora Eu vou inicializar isso É claro que eu vou inicializar isso Ele foi longe demais já Ele vai acabar fazendo O mesmo erro que eu fiz Eu vou inicializar O protocolo Deletando o save dele A memória Dele Isso não vai resolver as coisas Mas vai nos dar Tempo Eventualmente Ele vai lembrar Igual como eu fiz Apenas prologando O inevitável Deus Eu tenho que fazer isso Aqui vai Um novo dia começa Isso tudo Que a gente acabou de falar É só a primeira parte Da série Como você pode imaginar Deletar a mente Do nosso personagem principal Faz com que as coisas Daqui pra frente Fiquem um pouco diferentes Mas até agora O que a gente sabe Sobre o Andrew e o Chris Os dois se conheceram No final dos anos 2000 Jogando Halo 3 A partir desse ponto Eles criaram vários mundos No Minecraft Mas o que eles mais jogavam Era um que eles fizeram Em 2021 Um dia Chris parou de jogar E pra lembrar dos velhos tempos Andrew criou um canal No Youtube Pra explorar esse mundo O que ele não esperava É que ele não Ia estar sozinho Essa primeira parte Da série coloca uma ênfase Bem grande Em torres E poços E é muito importante A gente tentar entender O que eles significam Pra conseguir uma resposta Primeiro Um poço e uma torre São opostos Uma torre atinge o céu Desafiando a gravidade Enquanto um poço Vai fundo no solo Um lugar escuro E úmido O jeito que a série Mostra esses dois elementos Também é bem interessante No vídeo de imagens de torres Ponto MP4 É onde fica mais claro As torres parecem um lugar Tranquilo E com o céu azul Saturado Até parece algo surreal Algo impossível A música melancólica Ajuda nesse sentimento Mas o poço O poço Aparece como algo ruim Algo que você Não quer estar Falando nisso O que será que aconteceu Com o Chris? Se você conectar As peças do quebra-cabeça Parece ser bem fácil Entender o que aconteceu Com o Chris Ele morreu E pelas mensagens Que aparecem Tanto no mundo Como no vídeo Na descrição deles Parece que o Chris Morreu em um poço Uma tumba úmida E escura Sem ninguém Pra salvar ele Sozinho no lugar Mais profundo E imaginável Uma torre alta No céu Parece ser um tipo De salvação O lugar que ele queria Estar agora Mas não consegue Atingir por algum motivo E é aí Que o Andrew Entra na situação Eu acredito Que a figura Que observa o Andrew Nos vídeos Seja o próprio Chris Tentando pedir ajuda Pro Andrew Pra que ele Atinga as torres No céu Talvez os ossos Que o Andrew Tenha encontrado Nas construções Do Chris Seja pra ele Realmente levar Pra algum lugar Mas ajudar o Chris Não vem sem custo Se Andrew Realmente Quer ajudar O amigo dele Ele precisa Abandonar tudo E ficar pela eternidade Mas algo parece Mudar No protocolo Elite.mp4 Pelo que o Chris Tá falando Parece que ele Não quer A ajuda do Andrew Mas sim Ele que tá ajudando O Andrew As coisas que ele fala Parece que ele Descobriu algo Que ele não deveria E o Andrew Tá no mesmo caminho Que ele Seja lá o que o Chris Descobriu Isso acabou Matando ele E a coisa engraçada É Elite É um rio do submundo Na mitologia grega Se alguém se banhar nele Ela esquece Da sua última vida Chris tá tentando impedir Que o Andrew Lembre de algo O que significa Que isso já aconteceu Antes E aí que as coisas Começam a mudar um pouco O que não tinha parado No vídeo Saia No início Ele não tinha muito Um público Então eu sinto que o criador Tava desmotivado De continuar uma história Que ninguém tava vendo Até que o youtuber Sagan Hawks Fez um vídeo Falando sobre Essa série E ela começou A ganhar muito público Por conta desse vídeo Eu sinto que o criador Se motivou de novo Pra continuar a série E por conta De um público Maior Eu acho que ele decidiu Levar a série Pra uma direção Um pouco diferente E é por isso Que eu sinto que é bom Separar essa série Em duas partes As duas ainda São a mesma coisa Mas a segunda Aborda sua história De um jeito bem diferente Que a primeira parte Parando de enrolar É hora de um novo dia É o que eu iria ter dito Se eu fosse continuar O vídeo Aqui Agora Mas eu não vou fazer isso Eu gravei a segunda parte Desse vídeo Mas eu percebi Que ela não tem Tanto conteúdo assim Quanto a primeira parte A segunda parte Da série Ainda tá bem no começo Então Não tem tanta coisa Pra falar Eu vou esperar a série Terminar pra fazer Um segundo vídeo inteiro Explicando O final da série Então É aqui que o vídeo acaba Enquanto você Esperou fazer um vídeo Explicando o que acontece Na segunda parte Você pode assistir A segunda parte E pensar As suas próprias teorias Sei lá Deve ser legal Pra gastar um dia inteiro Não sei Então é Esse é o final do vídeo Vejo vocês Na segunda parte Que vai sair Eventualmente Quando O cara lembrar a senha Do canal dele E postar vídeo Que vai sair Transcrição e Legendas Pedro Negri